Olha o tamanho do morro, ó. Será que vai subir? Eita, pô. Vamos que bamba. Agora é o teste da gotinha. Tô de terceira, hein? Tô de terceira, hein? Uhul! Eita, ó. Ih, de terceira, bebê. Aqui é a gotinha do Rafael. Vem que vem, rapaziada. Vem que tá batendo muito forte. Tá bom, que bom. Vem que tá batendo forte. Ih, uhul! Opa! Eu no freio! Eu no freio já era, hein? Ih, uhul! Mas se eu subo por aqui... É, mas se eu subir na rua, eu venho por aqui. Vamos pegar essa rua aqui, ó. Vem comigo, rapaziada. Já tá batendo forte, mas... Dá pra ir. Eita, porra! Vamos ver a tonia. Vamos ver a tonia aqui. Vai ter um colisão aqui, mas tá tudo bem. Vem que vem! Vem que vem! Caraca, muito afumado Não afumado não, muito afumado Mas ela tá gritando, a coxinha tá gritando Eita, o encortecedor dela não tá legal, mas vamos que vamos né Eita, vou sair ali na frente, ali onde eu queria Eita, vou A gente vai subir o morro rapaziada Mostrar aí pra vocês aí né Se a motinha vai subir ou não, a gente vai ter que subir ali A gente vai ter que subir o morrinho ali, eu vou mostrar pra vocês E um cachorrinho aguenta correr ó Uma canteirinha levantada em casa de pipa né cara Minha de pipa Mas rapaziada, agora aí o morro Olha o tamanho do morro, será que vai subir? Eita, vamos que vamos, agora é o teste da motinha Tô de terceira hein, tô de terceira Olha aí, só vai subir De terceira hein Eita, ó De terceira bebê Aqui é a motinha do Rafael Eita, vou ter que ir a subir aqui Subiu de terceira Caraca aí a motinha Ah, represento agora hein rapaziada Eita porra, até parar aqui mano Jogar Jogar um pouco pra cá pra cima assim Acho que aqui vai cair Aqui vai cair Jogar aqui pra esse lado de cá Eita porra Eita, ó Bateu aqui no meu capacete Subiu hein, olha o tamanho dessa ladeira Ladeirona E a bichinha Representou subindo Olha Aí Representou bebê Olha Pensei que não ia subir Filho, eu ainda falei Acho que eu vou Botar ela pra cima aqui E ela não vai subir o morro Pra quem viu os outros vídeos Antigo, aqui tá batendo ventão né Pra quem não viu os outros tipos Outros vídeos aí né Eu subi aqui de coacinha né E agora a gente botou a motinha pra subir né mano Olha aí Caraca mano Subiu mesmo filho E foi de terceira hein Serviu hein De terceira De terceira Eu peguei e vim Reduzi pra terceira né Tava de quarta E vim Toma outra Toma mais outra Toma mais outra Subiu Pra quem fica falando aí que não é braga Bichinha é braga hein E eu pensei que ela ia esgoelar Mas nem esgoelou filho Veio de boa Tipo Subindo de boa E é isso aí rapaziada Então um vídeozão aí A prova ó Desse morrão aqui Pra quem viu um vídeo do Corsinha Viu né E também viu agora no vídeo aí de subindo Cê é louco Ó representou uma toca Filha do meu né Cê é louco É uma bichinha forte né E é isso aí ó Como é que tá o tempo aqui ó Por isso que eu vou até descer mano Daqui a pouco Já já Que é Eu ia até fazer uma trilhazinha pra lá mano Mas olha o tempo como é que tá Cê é louco Se a gente subir lá e começar a chover Cê tá doido É isso aí Tamo junto E a raizinha tá pra do vídeo Valeu Vai chover mano Vem Tchau 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 Obrigado.